Meu nome é Raquel, tenho 14 anos, estudo na escola Maria Isabel, aqui em Macaé. Fiz a experiência sobre a água, né? A água do Rio Macaé e a água aqui da escola. A água do Rio Macaé estava suja, tinha várias coisas dentro, assim, não tinha como usar água para fazer absolutamente nada. E a água da escola estava limpa, que todo mundo pode beber e tal. A experiência foi ótima, eu gostei, aprendi muito. Quem fez também, aprendeu bastante, entendeu? E eu gostei. Então, Viva Cid!